DJ Oliver, porra, moleque é brabo, mais brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí Ela é tipo cama, só tripé de várias posições É que eu pego de quarto, de lado, por cima e só com compreensão Ela é solteira, tá nem aí pra nada E compromisso sério, só se for com a madrugada E não tem quem não olha pra essa rava E não se apaixona, nada, nada Imaginando ela dando a sentada Imaginando E não tem quem não olha pra essa rava E não se apaixona, nada, nada Imaginando ela dando a sentada Imaginando E não tem quem não olha pra essa rava E não se apaixona, nada, nada Imaginando ela dando a sentada E não tem quem não olha pra essa rava E não se apaixona, nada, nada, nada E não se apaixona, nada, nada Imaginando ela dando a sentada Imaginando E não tem quem não olha pra essa rava E não se apaixona, nada, nada Imaginando 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 Imaginando